Hoje iremos preparar uma receita incrível. Iremos preparar um delicioso bolo de chocolate com abacate sem precisar utilizar forno. E caso você tenha o interesse de trabalhar como confeiteira fazendo bolos e doces, baixe nossos e-books totalmente gratuitos. Neles você vai aprender rapidamente várias receitas incríveis e únicas, que poderá te auxiliar nas suas vendas como confeiteira. Aprenda técnicas de empreendedorismo, mesmo que você esteja no nível iniciante ou intermediário. E aprenda a atrair muitos visitantes para suas redes sociais. Com isso, mostre seu trabalho para novos públicos todos os dias. Acesse nosso blog, boloedocespaixão.com.br Ou clique no link na descrição, e baixe agora mesmo. Ingredientes Como fazer um delicioso bolo de chocolate com abacate. Em uma tigela coloque os ingredientes secos. Comece misturando muito bem, até que esteja completamente incorporado. Agora reserve. Vamos amassar os abacates e reserve. Agora bata o açúcar com as gemas do ovo, até que se crie uma consistência cremosa. E reserve. Coloque o abacate com as gemas batidas. Misture até que possa ficar totalmente integrado. Agora local os ingredientes secos do nosso bolo de chocolate com abacate a nossa mistura anterior. Mexa de forma envolvente gradualmente. Agora vamos fazer o leite de amêndoas. Pegue uma tigela e coloque as amêndoas, despeje 3 xícaras de água e deixe na geladeira por 12 horas. Depois que o tempo passar, joga a água que estava nas amêndoas fora. Misture 3 xícaras de água potável para cada xícara de amêndoas, para que possamos continuar com a nossa receita de leite de amêndoas. Pegue uma peneira e retire a polpa das amêndoas. Pegue uma tigela e reserve o leite em um pote, ou em qualquer recipiente que tenha tampa. Você deve ter conhecimento, que esse nosso leite vegetal, deve ser conservado somente na geladeira, e ele tem uma data de validade por até 6 dias. Então, agora você já sabe o tempo máximo, que esse leite pode ser utilizado, ele dura por até uma semana. Ótimo! Agora você pode usar o nosso leite de amêndoas caseiro em qualquer tipo de receita que você desejar. Agora despeje o leite de amêndoas gradualmente, e mexa. A massa tem que ter uma aparência homogênea para o nosso bolo de chocolate com abacate. Adicione duas colheres de suco de limão, ou de vinagre de maçã. Dica! O objetivo de utilizar o suco de limão, ou vinagre é para que no momento, que formos assar o bolo, é para que ele não fique com gosto amargo durante o cozimento. Agora iremos despejar nossa mistura em uma forma. Mas antes coloque manteiga ou óleo na forma. Agora iremos despejar nossa mistura em uma forma. Mas antes coloque manteiga ou óleo na forma. Agora cubra a panela com tampa ou papel alumínio. Iremos cozinhar em banho-maria por até 45 minutos. Se você quiser acelerar o processo de assar o bolo de chocolate com abacate, cubra a panela, e depois de um tempo, faça o teste do palito. Verifique se o palito saiu seco ou molhado, se ele saiu molhado mantenha no forno por mais alguns minutos. Depois repita o teste, até que o palito saia seco. Não se esqueça que a textura desse bolo é um pouco úmida, mesmo assim quando você colocar o palito ele não deve estar muito molhado. Dica! Eu aconselho que você utilize papel vegetal, para embrulhar o interior da forma, para que se torne mais prático e fácil de desenformar. Depois que o tempo do cozimento terminar, deixe o bolo de chocolate com abacate descansar um pouco em temperatura ambiente. Lembre-se que esse bolo não pode ser assado. Esse bolo é muito cremoso, saudável, e a gordura do abacate fornece ótimos benefícios ao nosso corpo, além de ter um aspecto brilhante e cremoso. Agora você pode apreciar essa receita da forma que você desejar. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal. Clique no botão curtir, e deixe seu comentário. Se você teve alguma dúvida nessa receita, acesse nosso blog para ver mais detalhes passo a passo. Também aproveite para ver outras receitas tão boas quanto essa. E baixe os nossos e-books 100% grátis caso você queira viver e conquistar uma renda alta na confeitaria. Link na descrição. Descrição Deixão labels Tchau, tchau.